Medalhão de batata com bacon. Sabe quando a batata é enrolada com o bacon? A gente vai fazer isso fácil hoje. Vem pra você aprender essa receita. Ei! Tudo bem com você? Tudo bem, lindo? Tudo! Vamos fazer um medalhão de batata lindão. Olha só, gente. Olha, fala assim, isso não dá vontade de devorar? Ficou muito lindo e com esse charmoso queijinho. Toda mineira gosta. Vem acompanhar que é fácil demais. Então, os ingredientes pro nosso medalhão de batata com bacon. Assim, eu vou usar pra esse aqui quatro batatas, tá? Que eu cortei ao meio, tá vendo? E tirei as pontas da batata lá, ó. Eu tirei a pontinha, cortei essa aqui ao meio, tirei a pontinha e ela faz outra coisa, né? Faz um purê ou o que você quiser. E pra poder ficar bem niveladinho assim. O bacon que eu tenho é um bacon que eu mesma cortei, tá vendo, ó? Então, eu cortei as fatias. Porque eu acho esse bacon bem mais barato. E aqui eu tenho um queijinho ralado, que eu adoro batata com queijo ralado. Mas é opcional. Esse queijo ralado, ele é aquele de saquinho mesmo. Acho que a minha marca aqui é Vigor. Então, eu só vou passar, porque ela dá um douradinho tão lindo na batata. Mas uma coisa. Eu não faço essa batata que fica enroladinha, aquela toda linda de... Tipo churrasco, sabe? Igual o medalhão de frango, que é enroladinho. Porque ele é mais trabalhoso. Então, pro dia a dia, pra ganhar tempo, eu faço uma capinha. E fica top. Não fica, Linha? Fica. Fica muito gostoso. Vamos lá pra gente aprender? Ó, então eu vou colocar num prato o meu queijo ralado. E aí aperto assim, ó, pra ficar tudo retinho. Vou pegar uma batata. A minha batata, eu cozinho já com bastante tempero. Eu ponho sal. No meu caso aqui, pus chimichurri. Coloquei cebola, alho. Coloquei a pele do bacon pra cozinhar junto. Ela com casca, tá? Eu cozinho assim. Depois que cozinhou, eu tiro a casca. E aí é que eu vou colocar, deixo esfriar e venho pra fazer esse passo de enrolar com o bacon. Por quê? Porque o bacon dá um saborzinho, mas dentro da batata não passa gosto, né? Aí ela fica muito sem sal, eu acho. Vamos lá? Vou terminar de fazer. Vocês viram que é muito simples, né? Ó, eu passo em cima e embaixo o queijinho. Só isso. Ó, então o meu bacon tá cortado assim, o mais fino que eu conseguir. Aí eu dou uma esticadinha nele assim, ó. Antes de colocar em cima da batata. Então, pega a batata e como é que eu faço? Aperta assim do lado, ó. Aí pronto. Apertadinho. Eu trago. Pode trazer aqui, fofo. Pronto. É isso. Vou distribuindo assim. Vou fazer com mais uma pra vocês verem. Uma batata. Tá até meio tortinha. Eu deixei essa aqui, ó. Que quebrou a pontinha dela e não tem problema. A hora que o bacon vai em cima, fica tudo tampadinho, ó. Fica ótimo. Tá vendo, ó? Ele já é um bacon esticadinho. Tá vendo, ó? Tá bem fininho. Fácil, né, fofo? Fica bonito. Fica, fica bonito. Se quem tem ânimo pra enrolar, tem tempo, enrola. Faz ela em volta. Mas aí tem que fazer uma batata menorzinha pra poder envolver o bacon todo. Ou comprar aquele bacon que a tira é bem fininha e comprida. Aí também fica uma delícia. Caro, mas gostoso. Vou terminar aqui. Ó, então agora a gente vai levar. Quem quiser já aproveitar a oportunidade, botar uns tomatinhos em cima. Fica uma cor linda. E já faz um assadinho junto com o tomate, que é gostoso também. Mas dessa vez vou fazer só com bacon. Vou levar lá pra assar. Meu forno já tá pré-aquecido. Tô levando lá pra dentro. Daqui a pouco eu volto. Vou mostrar como é que ficou. Ó, depois de cinco minutos no forno, o meu pôs duzentos e cinquenta. Bem alto mesmo, ó, pra dar uma secadinha na batata. Aí o que que eu venho, ó? Fica o palitinho e coloco do outro lado também. Com cuidado, só pra não queimar a mão. Por que que eu espero esses cinco minutinhos? Porque, ó, deu uma encostadinha ali. Porque a batata já vai tá mais firminha. Porque o forno tá bem quente, ela fica mais sequinha. Tipo uma casquinha. Dá pra você colocar os palitinhos sem estragar a batata. Se não quiser, não precisa colocar. Tá, é só pra modelar o bacon assim por cima. Ok? Vou voltar pro forno agora. Aqui, ó, acabamos de tirar ali do forno. Olha só, esse óleozinho que solta por baixo, ó, é do bacon que vai escorrendo, tá bem? O queijo também tem um óleozinho. Então, ó, esse aqui que tá mais grudadinho vai sair, ó, tranquilo. Vou levantar agora pra vocês verem. Se o seu bacon for ficando um pouquinho sequinho, tá lá, olha que lindo. Ah, que lindo, hein? Que quente. Se o seu bacon for ficando um pouquinho sequinho, passa em cima uma manteiguinha nele, assim, ó, só pra ele dar uma hidratada, porque às vezes ele é congelado. Aí, se ele descongela, ele perde muito líquido. E depois não fica com a mesma textura. Mas é só uma questão de aparência, tá bom? Pra ele não ressecar. Você também pode abafar, pode pingar uma água aqui dentro, enquanto leva ele lá pra dentro do forno, aí ele hidrata. Aí, se aumenta, ele seca de novo, fica lindão. Eu costumo fazer isso. Ou a margarina, a manteiga, ou eu pingo a água. Assim, e dá certinho, tá bom? Vamos lá. Ó, gente, fica então essa maravilha que vocês viram. Coisa mais linda, ó. E uma coisa boa. O queijo, ele gruda bem o bacon em cima. Então, assim, é garantir que vai ficar todo lindinho, tá vendo? Olha só. Olha esse queijinho aqui, que charme. Então, ó, faz aí mesmo. Experimenta dessa forma que eu fiz, que eu acho que vocês podem gostar. E uma sugestão que eu dou é de colocar esse queijinho, ó. Se você não gostar do queijo ralado de saquinho, compra o queijo, usa o queijo ralado que você tá acostumado, tá certo? Aqueles que a gente compra ralem pra daria. Eu queria mostrar, separar, dessa casquinha que o queijo forma. Olha, que coisa mais deliciosa. Ô, gente, isso é delícia. Eu amo mesmo. Mais que qualquer coisinha. Bota o queijinho que é bom demais. O meu não peguei bacon agora, mas eu vou pôr um bacon depois. Gente, vamos lá. Um, dois, três, hein? Hum, ó. É de um sabor. A batata, ela tem um pouquinho de tempero. Mas com o queijo, você, como vai misturando a sua água com a batata, que é mais sem temperinho, com esse queijo, fica fantástico. Agora com o bacon, olha aqui, esse aqui. Com o bacon, ó. Isso é bom fazer em partes, porque eu posso provar duas vezes. Aqui dá um bacon e queijo, vamos lá. Hum, nossa. Mas, gente, eu amo isso. Lindo, fala aí pra mim, ó. Eu vou te dar um super pedaço. Mas é sensacional. Mesma coisa gostosa. Você come vinte mil com isso aqui. Realmente, pode fazer umas dez batatas. Umas dez batatas. Então, faz aí esse galhão. Essa receita é super fácil. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha. E eu de boca cheia falando e tal. E o lindo, ele só mastigando rapidão pra dar a chave. Gente, faz aí, ó, coração pra cada um. Depois me conta como é que fez, se tá certo. Ah, e essa batata é em inglesa. Eu não falei, aquela batata é super como um zono, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Deixa o like. Manda tchau, todo mundo. Tchau. 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 Tchau.